Se você pretende conhecer Sintra aqui em Lisboa, existem atrações realmente imperdíveis. A Quinta da Regaleira é uma delas. O Palácio combina história e misticismo. Mas antes de fazer um tour pela Quinta da Regaleira, se você ainda não segue a gente, já se inscreve no canal Nacionalidade Portuguesa para ficar por dentro de tudo o que acontece no país. Para quem gosta de roteiros históricos, A Quinta da Regaleira é um programa imperdível. Construído no século XIX pelo milionário luso-brasileiro Antônio Carvalho Monteiro, também conhecido por Monteiro dos Milhões, o local tem influências esotéricas da maçonaria e até dos templários, o que faz dele um verdadeiro tesouro, além de ser patrimônio mundial da Unesco. A Quinta, repleta de lagos, portais, fontes e passagens secretas, junta elementos góticos, manuelinos, medievais, clássicos e renascentistas, sendo considerado ainda um dos berços da arquitetura romântica na Europa. Uma das atrações mais legais é o Poço Iniciático. A construção é impressionante e cheia de mistérios e lendas. No passado, acreditava-se que ali eram realizados rituais de iniciação da maçonaria. O percurso começa em uma escadaria, que te leva ao fundo do poço e tem cerca de 27 metros de profundidade. São nove patamares divididos por 15 degraus. Cada um deles faz referência à Divina Comédia de Dante e também representa os nove círculos do paraíso, do inferno ou do purgatório. O fundo do poço ainda faz uma referência à Ordem Rosa Cruz, já que no local há uma rosa dos ventos sobre uma cruz templária. No fim do caminho, você dá de cara com um incrível lago no meio dos jardins. Vale ressaltar que a atração não é aconselhável a pessoas que tenham algum grau de claustrofobia. Outro lugar para visitar é a Torre da Regaleira. Daqui, você pode admirar uma vista panorâmica de Sintra. Impossível não voltar com a câmera lotada de fotos. Não deixe de passar também pela Fonte da Abundância e o Portal dos Guardiões. O monumento possui uma espécie de terraço, onde Carvalho Monteiro criou um teatro particular, com direito a um espaço destinado à plateia. Reserve pelo menos três horas para circular pela Quinta da Regaleira. E não tenha medo de se perder. Existem túneis e cavernas por todo o espaço, que te levam para as mais variadas construções. Termine a visita no Palácio. O lugar conta com quatro andares. Na parte baixa ficam as serventias, como cozinha e dispensas. E nos pisos superiores, as salas nobres. As fachadas citam os monumentos mais importantes da arquitetura do período manuelino. Em especial, a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa. E como chegar à Quinta da Regaleira? A atração está situada na Serra de Sintra e fica a cerca de 40 quilômetros da capital Lisboa. A maneira mais fácil é de comboio. Basta pegar o trem na Estação Rocio ou Oriente e descer na Parada Final, Sintra. Dali, você pode caminhar por 20 minutos até o Palácio, pegar um tuk-tuk ou ônibus turístico de número 435. O ingresso custa 11 euros e pode ser adquirido pelo site oficial ou na bilheteria local. Gostou de conhecer um pouquinho mais da história da Quinta da Regaleira? Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo e não esquece de encaminhar esse vídeo para os amigos. Até a próxima!